Então, foi um clássico, agora é outro tipo de jogo, vou entrar um pouco mais ligado, um pouco mais atento, a questão da condução que eu tive, eu até não estava falando, não viu o rival chegando na hora que ele fez a falta, mas isso acontece, agora é outro jogo e outra história. Souza, o último mata-mata que acompanhamos entre o Esporte e o Nauro, o Nauro chegou a fazer 3x0 no ano passado, deixou o Esporte fazer 2 gols e acabou perdendo a vaga na Ilha do Retiro. Agora o Esporte joga por dois resultados iguais, na tua concepção o Nauro tem que ir para cima realmente do Esporte para fazer o resultado aqui e administrar lá? Não se fala nem ir para cima, mas a gente tem a obrigação de impor nosso ritmo de jogo, que é pequenos aflitos, procurando fazer o máximo de gol possível, mas com cautela. a gente sabe que é clássico, a gente também não pode atacar e não presta atenção na marcação, mas a gente tem que aproveitar o máximo de chances de gol para poder tentar fazer um placar elástico. Tem que complicar, né? A fase não do ataque, mas do time todo não dava sendo boa, mas aí durante esses dois jogos últimos que teve aí, que teve a Copa do Brasil e do Pernambuco, a gente conseguiu a vitória. A gente chegou também já com duas vitórias para a final, para a semifinal, e a gente vai chegar forte. É o ataque, o meio, as águas, e acho que a gente vai chegar forte para poder buscar a participação para a final. Sudo, você falou que estava tranquilo na sua condicionamento físico, você hoje se considera pronto para jogar o 90 minutos ou você só faltaria o tempo? Pronto para jogar, nem que se fosse para jogar as 40 eu falaria que conseguia jogar os 90. Não, mas tá, eu vou jogar os 90, eu espero, né? Mas se precisar eu vou querer jogar os 90 minutos. Pelo levantamento que a gente fez, o Nauta não fez uma decisão para o esporte há 44 anos. O que fazer para acabar com um tabu tão grande? 44. 44? Ah, então o voo pode ser quebrado, né? E espero que possa ser nesse domingo ou outro. E se for a gente vai ficar muito feliz.